8 horas da manhã, hora do rush em Ribeirão Preto o pessoal indo trabalhar, olha quanto carro pra cá, quanto carro pra lá e nós estamos devagarosa indo no mecânico levando ela no doutor levando a vagarosa no doutor hoje pra olhar o freio dela lá explica aí pro pessoal o problema que a gente tem hoje pra resolver nela é que aparentemente o hidrovácuo foi pro saco o hidrovácuo é uma parte do freio dela, pra quem não sabe e quando eu piso no freio ela tá perdendo aceleração se eu piso muito no freio ela até morre apaga então nós vamos num especialista em freios aqui em Ribeirão Preto hoje pra ele resolver esse B.O. pra nós isso aí, daqui uns dias estaremos voltando pra estrada então fica com a gente aí que tá começando mais um vídeo olá, seja bem-vindo ao canal Vagarosa Por Aí eu sou a Estela eu sou o Renato e aqui nós mostramos um pouquinho da nossa rotina nômade morando, trabalhando e conhecendo o Brasil numa combi chegamos aqui pessoal a mecânica está logo ali atrás e o Renato vai lá né conversar com o mecânico e a gente já vai dar uma resenha pra você se vai rolar o serviço ou não porque a gente ainda não sabe é isso aí que eu passei né 250 250 reais a base de troca 250 reais tá bom o outro mecânico lá que eu tinha consultado ele disse que ficava 200 reais pra fazer a restauração do hidrovácuo mas sem da mão de obra ou então pra comprar um hidrovácuo novo que custava 420 reais então se vai ficar 250 eu diminui um pouquinho né é a melhor alternativa é a melhor alternativa é o melhor que a gente conseguiu e aqui o pessoal é especialista né isso especialista em freios eles mexem só com isso aqui é isso aí então pessoal daqui uma horinha mais ou menos a gente vai estar sem problemas nos freios isso aí e 250 reais mais pobre lá vai a vagarosa pro elevador olha lá pessoal a vagarosa já tá no elevador e nós estamos aqui contando que o problema vai ser só o hidrovácuo uma hora depois já estamos ouvindo o ronco do motor já tá ligando a bicha eu acho que já tá pronto vocês esperarem confirmar o hidrovácuo não tá muito bom porém ainda não tá na hora de trocar aí rodei mil quilômetros eu acho que foi bizarro e aí pessoal tudo certo o Renato tá lá pagando a conta agora mas nossos freios estão ok a Kombi não tá mais acelerada e nem apagando quando freia então estamos quase prontos pra pegar a estrada é isso aí pessoal acabamos de sair aqui da oficina agora dá pra frear né que não vai morrer pode frear que ela não vai morrer e ele me explicou que o freio agora eu vou pisar parece que não tem freio porque o freio tá bem macio sabe o pedal do freio tá bem macio então eu piso como se não estivesse freando mas tá freando e tá freando muito bem agora e aí Tchau, tchau. E agora vamos entrar embaixo da Kombi para ver a peça nova que foi trocada. Olha só, essa peça pretinha aí, esse é o hidrovaco da Kombi. Todo carro tem isso. E o dela tava zoado, agora botaram o recondicionado. E seguem-se as gambiarras aqui, meus amigos. Isso aqui tava quebrado? Ainda tá, né? Eu colei com bonder e agora tô fazendo um durepox. E vou colar aqui em cima e vou pintar de preto. Vamos ver se vai segurar. Porque custa 50 reais uma maçaneta dessa aqui nova. Eu vou tentar ao máximo recuperar ela pra não ter que gastar essa grana. Meus amigos, esse é o resultado final da minha gambiarra na maçaneta. Dá pra perceber? Dá pra perceber. Porém, olha só. Tá muito bom, né? Pra mim tá ótimo. O importante é isso aí. Não tive que gastar os 50 reais que custavam a nova dessa. A fábrica não vai ter que produzir outra pra repor na loja. E tá todo mundo feliz. Porque a porta abre. Tá esteticamente aceitável. E dale. Seguimos nas gambiarras e reformas aqui na Combosa. O que que achou dessa gambiarra na maçaneta? Gente, vocês viram isso aqui? Eu gostei. Gostei tanto que vou pintar as outras também. Só que agora não vai ter do lepox, né? Do lepox só naquela. É, vai só ficar tudo pretinho, né? É. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ó, deixa um comentário aí. Compartilha esse vídeo no grupo do Zap. Se inscreve no Instagram também, que o YouTube não avisa quando ter vídeo novo. E continua com a gente. Toda semana tem mais. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.